Você tá feliz da vida porque acabou de comprar o seu Fiat Zero Kilômetro. Agora só falta levar os seus amigos pra dar uma volta nele. Chegou o Fiat Social Drive! Com o Fiat Social Drive você nunca vai dirigir só. Seus amigos sempre estarão com você. Quer ver como? Toda vez que você quiser se conectar com suas redes sociais de dentro do seu Fiat, é só ligar para o número do Social Drive pelo sistema Blue and Me. Você não precisa tirar a mão do volante e nem ter sinal de internet no seu celular. Ligar para a Fiat Social Drive! Hoje é o aniversário de Juliana. Deus, parabéns! Renato confirmou presença no evento Churrasco Sábado. Essa é a última notícia do Portal G1. Frente fria deve trazer chuva no final de semana. Mensagem do seu chefe. Vou chegar atrasado no trabalho hoje. Curtiu? Veja como é fácil começar a usar. Antes de tudo, você precisa criar a sua conta no site do Social Drive. Pode ser pelo computador ou celular. Pra criar a conta, será preciso o número do chassi do seu Fiat. Então pode ser uma boa já pegar o documento do carro. Você vai receber uma ligação no seu celular com um código. Não se assuste. Basta digitá-lo no campo correspondente. Ok, sua conta já está criada. O passo seguinte é configurar o Social Drive de acordo com as suas preferências. Escolha com quais amigos do Facebook, Twitter e Foursquare você quer se conectar. E indique quais informações você quer receber de cada um pelo Social Drive. Agora é só salvar o número do Social Drive na agenda do seu celular e ligar sempre que quiser se conectar. Pronto! Chegou a hora de você sair por aí dirigindo o seu carro na companhia dos seus amigos com o Fiat Social Drive. Flavinha mudou o seu status de relacionamento no Facebook para solteira. Flavinha fez check-in em Shopping da Cidade. Música Música